Pelas circunstâncias do destino, alguém que amava demais acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer o bem de quem fica, mesmo sabendo que o melhor pra quem fica é conhecer o novo amor Então é você, o novo namorado dela Então é você, quem diz que vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer, queria saber quem é o cara que fez ela voltar A viver Você não precisa se assustar, não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar, só vim te falar Que quando ela chora, você não entende, não é com você, vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu, mas ainda bem que você apareceu Faz-se ela me esquecer, não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faz-se ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Muito prazer, vim te conhecer, queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar, não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar, só vim te falar Que quando ela chora, você não entende, não é com você, vê se compreende É coisas da gente, é coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu, mas ainda bem que você apareceu Faz-se ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Estranho Você me beija, minha boca estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me esconder Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo, não tá dando certo entre a gente Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na tua A gente anda pelas ruas Separados Nem parecemos namorados Aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me esconder Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados Nem parecemos namorados Aliança virou enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta Julinha, Tavanguelo e Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta Julinha, Tavanguelo e Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Cada qual sabe amar a seu modo O modo pouco importa O essencial é amar Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória E ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração Eu teria um coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir Não vou desistir De nós dois Eu teria um coração 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 Como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim de amor Fala comigo, faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa Vi que a sua roupa caiu bem E o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi o que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Em teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Vi que a sua roupa caiu bem Vi que a sua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Que a amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Alguém como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia listar Madruga da fria Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia listar Madruga da fria Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou O seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu te amei Eu te amei Eu te amei Fala Fala Que ainda sente saudades Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade Que o sentimento foi na mala e a tristeza já não dá pra conter Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe Que a saudade não compensa Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca afastou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca afastou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Ah, 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 ah Parece um sonho, mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu E você sempre comigo É tudo que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Me desculpa por todo Se eu te magoei Me dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos jamais serão Esquecidos e sim guardados Sempre serão lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Sei que um dia eu te encontrarei Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis DBT do Luanzinho Moraes É o Luanzinho E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela tua amiga louca E sai com aquela tua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E disse adiantou alguma coisa Procuraram alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos com beijos Com beijos E aí lembrou de mim não teve jeito E aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E aí lembrou da minha coberta E aí lembrou da minha coberta E aí lembrou da minha coberta Eu era Bem ali Se adiantou alguma coisa Procuraram alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil você lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia, amo o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua, amo o sol Te amo como a praia, amo o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil você lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia, amo o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua, amo o sol Te amo como a praia, amo o mar Que mal a gente terminou E você colocou outro em meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com esse cara em minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Que mal a gente terminou E você colocou outro em meu lugar Tô bebendo, tô chorando Achou que estava me traindo E não falou com medo de me machucar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Entenda, acabou Tô bebendo, tô chorando Pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, eu não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Música 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 Desculpa Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Desculpa 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 Música Quero conversar com você Tenho que te dizer O nosso amor acabou Música Você não tem culpa do que está acontecendo Mas eu não posso mandar Em meus sentimentos Música Tá doendo Música Eu não queria que fosse assim Infelizmente eu fui fraco Música 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 Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Encontrei o amor em outro lugar Música Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Desculpa 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 quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Música Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui fraco E te traí Me arrependi Música Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Encontrei o amor em outro lugar Música Desculpa Quando eu não te beijava Desculpa Quando eu não te abraçava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Quando eu não te beijava Desculpa Quando não te abraçava Desculpa 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 Desculpa, desculpa quando eu estava em casa Desculpa, era nela que eu pensava Desculpa, desculpa Não foi a minha culpa